Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Obras do Minha Casa Minha Vida que estavam paralisadas vão ser retomadas. O anúncio foi feito hoje pelo governo. Mais de 4 mil famílias da faixa 1 do programa vão ser beneficiadas. As obras retomadas estão em sete estados e representam cerca de 260 milhões de reais em investimentos. No total, 16 mil pessoas devem ser atendidas com as 4.232 moradias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é destinada às famílias de baixa renda. Os contratos para a retomada das obras foram firmados entre as construtoras e a Caixa Econômica Federal. E segundo o ministro das cidades, o recurso já estava no orçamento deste ano. A garantia que a sociedade quer não é uma data por mero número. A sociedade quer a garantia de que cada anúncio como sendo de hoje é que haja devido recurso. Nós vamos tocar com absoluta serenidade, passo a passo e nos momentos em que orçamento permitam que a gente possa fazer esse anúncio com a devida responsabilidade. As obras retomadas nesta quinta-feira representam cerca de 6% do total paralisado na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Mas o governo está reunindo esforços para que todas as obras sejam reiniciadas. A decisão nossa é que nós possamos fazer o anúncio de cada retomada à medida que nós tivermos a segurança dos recursos e fluxo necessário para que paralisações como essa não venham a acontecer e que nós não geremos nenhuma dificuldade na relação com os nossos contratados. A grande sinalização hoje é que a Caixa Econômica está sempre à disposição do Ministério das Cidades na construção de soluções que possam viabilizar os programas do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou hoje a lei que regulamenta os mandatos de injunção, um instrumento jurídico que permite ao cidadão recorrer à justiça quando se sentir prejudicado pela falta de regulamentação de direitos previstos na Constituição. Durante a cerimônia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, lembrou que a justiça vai substituir temporariamente e provisoriamente o legislativo para garantir um direito ao cidadão. Ela vem trazer disciplina a um domínio sensível das relações institucionais entre dois poderes do Estado. Aquele em que, devidamente autorizado pela Constituição, ao Poder Judiciário cumprirá, de certo modo, substituir-se ao poder legislativo, o que ocorrerá em especialíssimas situações e de modo provisório e temporário, sem comprometer de forma alguma a funcionalidade da atuação legislativa. Traçar os adequados limites a essa atuação jurisdicional dos tribunais e, ao mesmo tempo, assegurar aos cidadãos a plenitude do exercício dos seus direitos e prerrogativas, eis aí o delicado caminho por que trafega a nova lei do mandado de injunção. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a nova lei protege o cidadão que se sentir prejudicado pela falta de regulamentação de um direito. Uma regulamentação que vem num momento muito oportuno, porque um dos dispositivos, ressaltado pela fala do ministro Tchori, diz respeito a, digamos assim, a permanência dessa decisão, atingindo aquelas pessoas que não participaram diretamente do mandado de injunção, portanto, ultrapartes e erga hominis, para que a todo momento não fosse necessário um novo mandado de injunção para tratar do mesmo tema. Mas também, ao mesmo tempo, como perceberam, cientes e conscientes todos de que não poderia haver uma invasão da competência legislativa, o projeto foi muito adequado ao dizer, muito bem, nós damos um prazo determinado para que se dê eficácia plena a esse dispositivo. Mas se depois desse prazo não houver a eliminação da omissão legislativa, aquela decisão judicial continua a vigorar até que o legislativo venha a manifestar-se. Ou seja, manifestando-se o legislativo, cessa ou cessam os efeitos daquela decisão judicial. E numa reunião hoje no Palácio Planalto, o chamado Núcleo Institucional do Governo discutiu desde segurança nas Olimpíadas a acordos de leniência. O Núcleo Institucional reúne os Ministérios da Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Transparência, Planejamento, Casa Civil e também a Advocacia-Geral da União e o Gabinete de Segurança Institucional. O objetivo é ampliar a coordenação de ações entre os ministérios, fazendo com que as pastas atuem de forma mais eficiente na solução dos problemas. Um dos assuntos tratados no encontro dessa quinta-feira foi a Olimpíada do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer determinou todo o apoio a algo que não é só do Rio de Janeiro. As Olimpíadas serão basicamente no Rio de Janeiro. Haverá, como vocês sabem, outras capitais que sediarão futebol, mas as Olimpíadas são do Brasil como um todo. Isso é a imagem do Brasil, o simbolismo do Brasil. Nós vamos receber milhares de turistas, então toda a segurança necessária será dada. Obviamente, houve um pedido do Rio de Janeiro, nós analisamos o pedido, vamos fechar os números com a solução que foi dada, com a medida provisória, repassando um valor grande ao Rio de Janeiro para solucionar o problema financeiro. Não será necessário. O número solicitado pelo Rio de Janeiro, o pedido integral do Rio de Janeiro, mas nós agora vamos finalizar para que não haja nenhum problema. Eu diria que todos os problemas de segurança em relação às Olimpíadas para o Rio de Janeiro, todos esses problemas já estão solucionados. A cooperação com os países vizinhos foi outro tema debatido. O objetivo é aumentar a segurança nas fronteiras. Evoluímos no mapeamento do problema das fronteiras, problema do tráfico de drogas, problema do tráfico de armas, problema do contrabando, que gera um prejuízo gigantesco para as receitas brasileiras. Nessa reunião do núcleo institucional, nós tivemos a oportunidade já de avançar, avançar no sentido da troca das informações que cada um dos ministérios ficou como lição de casa na reunião anterior, para que nós possamos, a partir de meados do mês que vem, começarmos de forma permanente um novo plano de atuação permanente. Isso é o mais importante, por isso eu faço questão de salientar, nas nossas fronteiras. não só em contato com os países que fazem fronteiras, principalmente aqueles países vizinhos, onde nós temos mais problemas de tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando, mas com uma atuação que jamais houve, em conjunto com as secretarias de Estado dos países fronteiriços, dos nossos estados e também dos estados consumidores. E o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, confirmou que uma proposta que torna os acordos de leniência mais claros está sendo analisada. Com esses acordos, os envolvidos colaboram com as investigações e podem receber alguns benefícios, como a redução da pena. O Ministério da Transparência hoje depositou com a Casa Civil um projeto que revê o marco legal do acordo de leniência, com exigências mais claras, com exigências mais severas, de sorte a responder ao compromisso do governo de apoio inequívoco à Operação Lava Jato e às instituições que dela fazem parte. E nós ficamos por aqui. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto